Uma sentada daquela nevose Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Uma sentada daquela nevose Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Toma na buceta, toma na buceta Toma na buceta, toma na buceta Bom, DJ TL, agora dessa Agora meta, é pau na xereca Agora meta, é pau na xereca Pai novinha, parecendo com a xereca Pai novinha, toma na xereca Pai novinha, parecendo com a xereca Pai novinha, toma na xereca Bom, DJ, Diego, amor dessa Agora meta, é pau na xereca Agora meta, é pau na xereca Pai novinha, parecendo com a xereca Pai novinha, toma na xereca Pai novinha, parecendo com a xereca Pai novinha, toma na xereca Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Toma na busceta, toma na busceta Toma na buceta, toma na buceta Pai novinha, parecendo com a xereca Pai novinha, tomou na xereca Pai novinha, parecendo com a xereca Pai novinha, tomou na xereca Com o DJ Diego, a modessa Agora meta, é pau na xereca Agora meta, é pau na xereca Pai novinha, parecendo com a xereca Pai novinha, tomou na xereca Pai novinha, parecendo com a xereca Pai novinha, tomou na xereca Canal fake! Sou eu porra, é o trem! Me pica!